De quem é essa promessa? É minha! É minha! É minha! Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me encher Igreja! Meu mal é Cristo Meu mal é Cristo Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso apenas cansar Revolver em Teus braços Fala comigo como um pastor Me conduz o Seu rebanho Eu desconheço outra voz Que não venha de Ti Fala comigo, Senhor Eu preciso Te ouvir Eu preciso Te ouvir Seja Senhor O centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser Fiel até o fim Pra coroar, receber Nananananananananana É... Então rasga os céus e desce Rasga os céus e desce É! Rasga os céus e desce Rasga os céus e desce Vem! Tu que habitas no meio do louvor Então... Rasga os céus e desce 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 Deus Criador Que me fez Que me fez nascer Todo o poder Está em Tuas mãos O salto amor Venha até mim A Tua cura, Senhor Fui alcançado por a graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus O maior milagre Deus Já fez em mim Aleluia Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Aleluia Glória a Deus Grória a Deus Valera E aí Aplausos